tu tá me agredindo direto não tô achando a mesma graça ai pai, para outra coisa, Johnny olha só, não tô aguentando mais eu não suporto mais eu cheguei no limite o Joel está no meio do negócio ou ele sobe ou ele chega pra cá ele resolve o problema vai pra frente fica aí nessa posição que aí você tá bem de destaque vou sair da tela querido, olha eu aqui olha eu aqui sem teto, sem dar teto tudo correto, querido aqui, botando a marca do canal vamos lá, vamos gravar senão ela vai se embocar isso, fica assim fica assim como é que você tá isso, fica assim fica assim, tá ótimo assim vamos começar o Friday assim? segundo teto esportivo a presente troca vamos lá vamos comentar assim adorei batendo com a teneia isso, tá? vamos lá 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 Obrigado.